Quinta-feira, dia 22, tem festa de Natal em Catuípe. A partir das 17 horas, brinquedos infláveis para as crianças na rua coberta. Haverá distribuição de cachorro quente, refrigerante e brinquedos para todas as crianças presentes na festa. E é claro, a alegria das crianças, a chegada do Papai Noel na festa. E às 21 horas, um grande show com a família Azolini. Família Azolini, pela primeira vez em Catuípe, com um repertório variado, eclético. Traga toda a família e participe da maior festa de Natal de todos os tempos. Quinta-feira, dia 22, realização Prefeitura Municipal de Catuípe. Oh sole, oh sole, oh sole mio.